E no quadro Viver com Saúde de hoje você vai conhecer melhor uma síndrome que acomete profissionais de diversas áreas. A lesão por esforço repetitivo. Quem tem garante que é bastante incômodo, mas alguns cuidados podem evitar o problema. Ações repetidas de forma constante podem ser sinal de desenvolvimento da LER. Lesão por esforço repetitivo, que não é propriamente uma doença, mas uma síndrome, constituída por um grupo de enfermidades como tendinite, bursite e síndrome do túnel do carpo. Também chamada de DORT, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, o problema pode afetar músculos, nervos e tendões, principalmente dos membros superiores. Dentre os profissionais com maior risco de contrair, estão aqueles que trabalham com computadores, em linhas de montagem e de produção ou operam brincadeiras, assim como digitadores, músicos, esportistas e pessoas que fazem trabalhos manuais, como tricô e crochê. A prevalência é maior nas mulheres. A síndrome, caracterizada por dores e inflamações, pode alterar a capacidade funcional da região comprometida. Roseli passou pelo problema e teve que fazer cirurgia. A corretora de imóveis chegou a ficar três meses afastada do trabalho. Você vai bater o dedo no teclado, porque tem o problema, você sente choque na pontinha dos dedos. Muitos pacientes são encaminhados para a fisioterapia. Só nesta clínica, 50% dos atendimentos estão relacionados ao problema. Leandra é uma das pacientes. Ela adquiriu a síndrome do túnel do carpo depois de trabalhar como manicure e pedicure. Foi operada e agora está em fase de recuperação. Já estou bem melhor. Já estou na mão esquerda, já fiz a mão direita e agora a esquerda já estou bem melhor. O principal tratamento, no caso de uma lesão por um esforço repetitivo, é fazer o alongamento e o fortalecimento. Se o paciente tem dor, é porque aquele grupo muscular que ele está forçando está com uma fraqueza. Pequenas atitudes em casa ou no trabalho podem ajudar na prevenção. O alongamento é uma delas. Quais os tratamentos indicados? O principal é o preventivo. Atividades laborais, alongamentos dos membros superiores antes e durante o trabalho, orientação desses pacientes. Hoje em dia, como eu disse, tem até descrito. Algumas empresas têm até um impresso para dar para os seus funcionários de como prevenir, como fazer a prevenção. Realmente é importante ficar realmente atento a atividades que realizamos diariamente, principalmente pessoas que trabalham ali sentadas, que trabalham com computador, enfim, atividades que fazem o esforço repetitivo. O pessoal que trabalha também em linhas de mão de obra, acaba trabalhando na linha de produção das empresas, também precisam ficar atentas. A gente continua falando sobre isso, inclusive também sobre a postura. Por isso, nós convidamos o fisioterapeuta Rafael Sade Reis, que está aqui no programa com a gente. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Comecei a te perguntando uma coisa. Aler, é muito comum? É mais comum do que imaginamos? Ou não é tão comum assim? Não, é bastante comum sim, porque passamos várias horas trabalhando. Em média, é um terço do nosso dia, né? A gente passa ou sentado, ou muito em pé, ou fazendo mesmo o movimento repetitivo que caracteriza a Aler. Então, é bem comum mesmo. Uma grande maioria da população tem. Como é que é a questão dos primeiros sintomas? Que tipo de dor? Como que é a dor? É dor de formigamento? É dor de repúgio? Como que funciona? Geralmente vem com uma dor localizada mesmo, ombro, cotovelo ou mão mesmo. Essas dores que você tem falando, formigamento, essas daí são um caso mais crônicos, né? Então, no começo mesmo é uma dor que geralmente as pessoas não ligam muito. Ah, tomo um anti-inflamatório por conta própria e essa dor aí acho que já vai passar e não passa e aí demora um pouco para ir ao médico, essa dor vai agravando e vai ficando crônica, né? E me diz mais uma coisa, a questão da Aler, ela pode se agravar conforme o tempo? Como que é? Começa com uma coisa inicial, ela pode se transformar crônica? De que forma isso acontece? Sim, todas as dores, se a gente não tomar o cuidado correto, ela pode se tornar crônica. A gente fala assim, em torno de uns três meses, a gente, que a dor persiste, ela pode vir, a gente fala assim, é crônico já, né? Porque o problema está perdurando esse longo tempo aí, de três meses mais ou menos, né? Que a gente fala, né? E quais são os erros mais comuns cometidos pelas pessoas? É a negligência de achar, não, não vai ter problema nenhum comigo, não vai acontecer comigo? É, um pouco da falta de informação também, a gente fala, né? A questão da consciência do corpo também, né? De você saber se posicionar corretamente, sentado ou trabalhando, né? Em pé ou deitado na hora de dormir também, isso daí a gente acha que é um grande fato, né? Então a pessoa tem que se conscientizar de que aquela postura ou aquele jeito está gerando alguma tensão em algum lugar. A forma como a gente dorme, seja de lado, de barriga para cima, barriga para baixo, isso pode influenciar na piora de uma lesão? Sim, a gente tem posições corretas, tanto para dormir de lado, quanto para dormir de barriga para baixo ou de barriga para cima. A gente usa alguns apoios para que mantenha a coluna mais, numa forma mais neutra, né? Então isso daí pode vir influenciar, é, dores lombar e dores cervicais são as mais comuns, por causa de travesseiro, né? E por causa da posição mesmo de dormir. A gente sabe que muita gente trabalha sentado grande parte do dia, nós aqui do jornalismo inclusive, pessoal que trabalha em escritório, eu te convido aqui a levantar e até com a gente, a gente já convidou o nosso colega aqui de emissora, o Jefferson trabalha no Recursos Humanos aqui do SBT, ele vai ser o nosso personagem de hoje, por quê? Ele fica oito horas por dia sentado praticamente o dia inteiro no computador, cuidando da parte de papelada e a postura. A gente combinou com ele que ele ficasse de forma envergada, não é assim que ele fica, ele cuida muito bem da postura dele, mas é uma forma muito errada e muito comum também, né? Sim, é uma forma bem comum de a gente ver as pessoas sentadas nessa postura aqui. Uma que a gente tem a lei da gravidade que faz a gente sempre ceder mesmo pra cá, é uma força que vem e empurra a gente. Então, essa força lhe dá com nós praticamente 24 horas por dia, né? Então, a tendência nossa mesmo é tudo isso, porque a gente tem a tendência também de fechar os braços, comer, se alimentar, tudo voltado pra frente, né? Então, isso é bem comum mesmo. Eu peço que você venha um pouquinho aqui pra trás, só pra gente mostrar pra quem tá em casa, qual que é a forma correta, então, que ele deve adotar? Ele tem que chegar pra trás aqui, encostar bem, a gente chama esse osso aqui de isquio, bem aqui atrás, ele sentir bem os ossinhos aqui, ele vir aqui, soltar bem os ombros aqui, aqui a mão dele ou pode estar na mesa mesmo, ou também no braço aqui da cadeira, depende do que ele tá fazendo. Se existir um computador aqui também, ele tem que, o olho dele tem que enxergar a tela bem de frente, não pode estar nem mais abaixo e nem mais acima, porque pode forçar essa região aqui da cervical dele. A gente observa ali que a questão do pé também é muito importante, sempre colado no chão, né? Isso, é, 90 graus, né? A gente fala posições de 90 graus aqui, muita gente tem o vício de deixar ele pra trás mesmo, assim, né? Forçando essa região, joelho, quadríceps aqui, o mesmo mesmo é 90 graus, ou ainda tem um descanso de pé, que a gente chama, que é tipo de uma rampinha que geralmente se usa também pra estar favorecendo essa posição de 90 graus. Você falou em relação ao controle, tem gente que trabalha com notebook, que acaba forçando, obrigando a ficar olhando pra baixo. Qual é a recomendação nesses casos? A recomendação é que tenha um teclado separado do notebook mesmo, né? E que possa pôr livros pra que alcance essa altura aqui. Essa é a indicação que a gente mais dá mesmo. Sempre na altura da visão. Se você olhando reto, tem que olhar pra tela do computador. E me diz uma coisa só pra gente encerrar, orientações, questão que a pessoa fica muito tempo na frente do computador, como fazer alongamento, qual a frequência que se faz? É bom assim a gente orientar que a pessoa nunca fica muito tempo na mesma posição e sentado, por exemplo. Quando for tomar uma água, dá uma espreguiçada, dá uma levantada, dá uma mexida no corpo, né? Então faça isso a cada uma, duas horas. Eu sei que às vezes não é possível que o trabalho tá um pouco mais puxado, assim, né? Mas fazendo isso daí a gente consegue minimizar. E os alongamentos que seriam mesmo, alguns a gente viu na matéria mesmo, né? Alguns outros que eu possa estar incluindo nisso daí, seria alguns, por exemplo, de pescoço. Da gente abaixar, aí subir aqui, pro lado, pro outro, de girar o pescoço. Pra sentir, soltar mesmo a pessoa do pescoço. E também é importante, assim, a gente, quando acordar, a gente dá uma informação do corpo do que ele vai receber durante o dia. Ah, eu fico muito tempo sentado, eu fico muito tempo em pé. Então, às vezes, mexer as articulações que seria usada, né? Umas automobilizações do braço, de tudo que vai se usar durante o dia, pro corpo saber que ali vai receber uma determinada carga, né? Ou até uma sobrecarga, dependendo da postura. A atividade física é sempre fundamental também, né? Sempre fundamental. E diferente, por exemplo, se eu fico muito tempo sentado. Às vezes a pessoa vai procurar uma atividade que fica sentada. Às vezes uma academia. Não que a academia não seja errada, né? Mas uma que seja diferente. Às vezes um pilates, às vezes uma corrida, às vezes um pedal numa postura certa também, pra que ele possa mudar um pouco a atividade dele. Tá certo. Então, Rafael, nosso fisioterapeuta que prestou consultoria pra gente. Muito obrigado por compartilhar essas informações com a gente. Obrigado, é sempre um prazer estar com vocês. E até a próxima. Obrigado.